Olá galerinha, sejam bem vindos ao meu canal aí, Jair de Oliveira gravando mais um vídeo aí Primeiramente feliz dia das mães para todas as mães do meu querido Brasil né Galera como vocês observaram aí na descrição eu coloquei JR Dublê Galera por que eu coloquei esse JR Dublê? Porque é o seguinte, eu sigo esse rapaz no Instagram Sigo ele aí no canal no Youtube e ele tem um vídeo com uma mensagem bem legal para vocês Eu não estou aqui querendo ajudar ele a amortizar o canal até porque ele tem mais de um milhão de inscritos Então assim, eu estou aqui pedindo para você dar uma olhada no canal dele lá para conferir Uma mensagem bem legal que ele pegou o coronavírus e ficou bom E do jeito que o meu irmão pegou, se curou, ele também se curou e ele tem uma mensagem legal para você Assista lá, coloca lá aí no Youtube, JR Dublê Eu estou aqui apenas não é querendo ganhar mídia em cima dele não, é divulgando o canal dele também, beleza? E agora desde já galera, vamos seguir o roteiro deste vídeo Voltando ao assunto, que Deus abençoe todas as mães do meu querido Brasil Que Deus abençoe os filhos né, que dê menos trabalho para sua mãe, dê orgulho E agora vamos seguir com a vieta Galera, eu estou aqui hoje para divulgar os canais que eu sigo Como citado, eu primeiramente em JR Dublê Mas tem umas desenhinhas de canais que eu sigo aí, beleza? Eu vou por ordem alfabética, então vamos pela letra A Galerinha, quem puder conferir o canal da minha amiga Adriele Mesquita Só digitar no Youtube, Adriele Mesquita Segue lá, conheço o conteúdo da menina Tem mais um canal, consigo também É umas bobagens, umas bobagens legais que faz a gente rir O Bananinha, Bananinha, todo mundo conhece o Bananinha Coloca o Bananinha no Youtube para aparecer ele Outro canal, consigo também, é da minha amiga Lucinha A minha amiga Lucinha, o canal que eu sigo aí Outro cara bem legal, que faz uns vídeos da hora aí na Constituição Civil É o meu amigo Carlos Maggioli O cara 10 também Mais outro cara bem legal aí também O Claudio Fernandes Claudio Fernandes Digita aí no Youtube e vai direto no canal dele Outro cara bem legal também, o Cleito Araújo Cleito Araújo Clica lá no Youtube e você vai conseguir chegar até ele Comédia Selvagem Tem milhões e milhões de conteúdos lá Milhões e milhões de inscritos Mas eu gosto do canal Estou divulgando aqui Tem mais um canal também Josa Cosme e Josa Trollando Bem legal, os caras bem legal Tomam uma cachaça da porra Mas é bem legal os vídeos deles Tem também o Dinho Kappa Oficial O Papacapim galera O Papacapim Ultimamente o canal dele tem caído bastante Não sei o que está acontecendo Tem outro canal também Do Drauzio Bezerra Ultimamente eu não assisti os vídeos dele Eu tinha postado dois vídeos Mas eu estou lá Hoje eu vou estar seguindo os canais do pessoal que está aí Está o que eu estou falando Dá uma olhada que eu estou sem tempo Mas eu estou inscrito Mais um canal aí Edu Batalha Ele toca as musiquinhas lá Bem legal Da hora Meu amigo Elite Casa 10 Indicado pelo canal da Lucinha Cara bem inteligente Tem as coisas bem legais que ele faz no canal dele Dá uma olhada lá Meu amigo Emanuel Leocardio Estava da hora o milho Pena que eu não pude comer o milho lá em casa também Que eu estou aqui em São Paulo preso Outro pessoalzinho bem legal É a família Brigitte É uma filhinha linda Deus abençoe Outro que eu gosto de assistir também É o Futuzueira Que me segue aí E estamos juntos Sobre futebol bem legal Uns lances lá que eles colocam Faz uma montagem bem legal Garagem mais O meu amigo aqui em São Paulo Que ele vive aí fazendo uns vídeos bem legais O último vídeo dele Que eu assisti Foi sobre o Toyota Corolla Muito bom carro Um carro top Eu falo porque já entrei em um E já dirigi O Genival Rei dos áudios Lá do meu querido Ceará Vizinho da minha terra Que eu sou portuguai Sou do Rio Grande do Norte Guilhermo Fenômeno Que é o infeliz da peste lá Do Rei da Serpente Daqui a pouco eu voto sobre isso aí Eu sigo ele também Gustavo Lázaro Mano Você vai ver o canal do cara Esse cara é um retardado Mas assiste o vídeo até o final E você vai entender a mensagem dele Eu sigo ele também Joab Caneta Azul Quem não conhece Segue lá o rapaz também Josafá Moraes Um grande amigo Ele está tentando resgatar esse canal Galera Ele está com bastante inscritos Com apenas um vídeo Ele tem mais de 2 milhões de visualizações Porém não está conseguindo resgatar O canal dele Lauro Rego Meu amigo lá Lauro Grandes vídeos Pescaria da hora Eu vi lá a pescaria de Piau É peixe bom Tem também lá Isibeiro Sobrinha do Rei da Serpente Eu curto ela Sigo ela lá Beleza? Quem puder conhecer É bem legal também o canal dela Leiana Paz Uma nova inscrita aí no meu canal Estou seguindo você aí amiga Como eu falei Está aí divulgando você aqui também Marcelo Maluquinho Não sei porquê Ele parou os vídeos Moleque jovem Da hora os vídeos dele Marcelo Maluquinho Confere lá também É outro cara legal também Marcelo Moreira Marcelo Moreira Vai conferir lá galera É só esses nomes que eu estou falando É só colocar no Youtube Que vai direto Ok? Mil volts Você é 10 Cara Todos os outros são Mas você é 10 Sempre que eu posto um vídeo Você está comentando E eu vou dar uma olhada no seu canal Nem sei se você colocou o vídeo Eu sou bem sincero cara Essa semana estava cheia Para mim Muito cheia Mas eu vou estar conferindo O vídeo de vocês hoje É Moeda e curiosidades Um pessoal começou a me seguir E estamos juntos Vou dar uma olhada no seu canal Daqui a pouco É Mônica Mendes Tem uns vídeos bem legais Na chácara E tudo mais Estou conectado Mônica Mendes Botouca na área Aqui um conterrâneo Lá do Pernambuco Gente boa pra caramba Ele começou Parece que ele deu uma parada De postar vídeo Mas eu estou inscrito E vou dar uma conferida Nau do canal O original Nau e o Eloy Bem engraçado Mano É da hora esses caras 100% Neném Pesca e Aventura Meu amigo aí Que pesca extraíra Faz aquelas pescarias legais Frita bicha na óleo Já É bom demais Olha que ele está fazendo isso meu amigo Segue o Neném Pesca e Aventura também Nós é comédia Um canal muito grande Mas eu sigo Eu sigo e divulgo Eu acho assim Que o importante é você Fazer sua parte Toma aí Oficina Cupim de Ferro Alisson Santos Nesses dias ele fez uma live E eu estava lá Beleza amigo Conferir seu vídeo lá Vou olhar se você postou mais Porque eu sou sincero Ninguém vai me ver aqui Com pilantrais não Vou dar uma olhada hoje No canal de vocês lá Beleza Ouço porque Da hora os dois rapazes lá Aquela da canela Foi ótimo Aquele vídeo lá Foi Até hoje está na minha mente Eu odeio a canela Vou dar uma olhadinha Meu amigo No vídeo de vocês lá Princesa da Serpente Essa princesa da Serpente É a prima da Lays Ribeira Família do Rei da Serpente Família de Gabriel De Guilherme É tudo prima Mas eu sigo O canal do pessoal lá Projeto Ávila Aquele que publica o vídeo lá O maluco no pedaço Eu falo assim em detalhes Galera Porque eu sigo os canais Entendeu Projeto Ávila Clica lá no Youtube Que você vai chegar Até o canal do rapaz E agora Na sequência Rei da Serpente Que eu acabei de falar Sigo ele também Ricardo Neves É um amigo meu Trabalhou comigo Numa empresa de segurança Aqui em São Paulo Em 2014 A gente tem amizade Até hoje O canal dele aí Se liga lá Ricardo Neves Se vira nos 50 Uma senhora Que faz uns alimentos Da hora Que deu vontade De até perguntar O endereço dela Para me buscar a marmita Da hora a alimentação Que ela faz Clica lá também Conhece E Silas Malafa Todo mundo conhece Outro canal Com o Sigo também Silas Malafa Todo mundo conhece O Sigo também Tem uns mensagens Bem legal Viu ele Sigo também Super Comédia Se você quiser conhecer Dá uma clicadinha lá Super Comédia Tiago Cavaleiro Também eu sigo Um rapaz da hora Lá Os vídeos Muito bom dele Vanessa Raquel A esposa de Charlie Rex Namorada né Tem um canal também Eu sigo ela também Bem legal os conteúdos E Zequi Vieira Esse é um amigo meu Da segurança Trabalhou comigo Lá no centro De exposição Transamérica Expo Centro Estou aqui meu amigo Estou seguindo você aqui Na hora que você posta Um vídeo Estou lá Galera Então foi isso Está aqui E como prometido Postado aqui Os canais De todas as pessoas Que eu sigo Galera Se puder Se puder Conhece lá o canal Do Júnior Doblé É da hora a mensagem Sobre saúde Sobre o coronavírus É importante E quem gostou Desse vídeo Dá o joinha Curte Compartilha E se inscreve Galera E quem eu não divulguei Cobre aí Que eu vou divulgar E mais uma coisa Tem outros inscritos aí Olha Eu estou tão desligado Eu ganhei bem uns 10 inscritos Se eu não me engano 10 eu fui 11 Como eu não dei atenção Eu até perdi inscritos Mas eu vou olhar direitinho Hoje Vou ter um tempo Para vocês Se inscreve aí galera Tamo junto E mais uma coisa Eu não estou aqui Para ganhar ponto Em cima do Júnior Doblé Não estou aqui Para divulgar o canal dele Que eu gostei De ouvir do cara Vem